A Saudade Mata Mata, mata sim, a saudade está matando o coração dentro de mim Hoje está fazendo um ano que você largou de mim A saudade está mentando, pareci nunca ter fim Noites e noites de sono, já perdi na solidão A saudade abandono machucando o coração A saudade mata, mata sim, a saudade está matando o coração dentro de mim A saudade mata, mata sim, a saudade está matando o coração dentro de mim Se a gente adivinhasse a falsidade no amor Coração não sofreria de saudade nem de dor Coração dentro do peito parece não caber mais A saudade não tem jeito, está roubando minha paz A saudade mata, mata sim, a saudade está matando o coração dentro de mim A saudade mata, mata sim, a saudade está matando o coração dentro de mim A saudade é uma doença que sufoca o coração Quanto mais a gente pensa, mais aumenta a solidão De saudade, de paixão, já sofri por teus carinhos Agora meu coração está morrendo tão sozinho A saudade mata, mata sim, a saudade está matando o coração dentro de mim A saudade mata, mata sim, a saudade está matando o coração dentro de mim